E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ensino Total Nessa videoaula nós vamos trabalhar com a disciplina que talvez é a mais temida dentre os alunos do ensino médio e enfim e não só do ensino médio, do ensino fundamental, enfim, em toda a sua vida acadêmica você tem medo dessa matéria que é a matemática mas eu vou trabalhar com vocês a matemática, vou mostrar pra vocês como essa matéria é muito bacana é muito legal de ser estudada e nós vamos começar aqui na primeira aula com adição e subtração, beleza? Então assim pessoal, eu peço que vocês tenham bastante atenção porque a base da matemática é tudo na verdade a base de qualquer coisa é sempre bom você está fera aí na base de qualquer coisa a matemática eu comparo a um edifício se o edifício tiver uma base muito fixa, uma base muito resistente pode construir pra cima que não vai ter nenhum problema então se você souber a base da matemática, qualquer assunto você vai tirar aí de letra o seu estudo se torna um estudo muito eficiente, beleza? Bom pessoal, então eu decidi quebrar a aula em duas partes nessa primeira parte a gente vai trabalhar com adição e subtração na segunda parte a gente vai trabalhar com subtração e multiplicação, beleza? então vamos lá, vamos começar Bom pessoal, primeiramente a gente vai trabalhar aqui com a ideia de adição, beleza? Antes de tudo, o que é uma adição? Bom, adição nada mais é do que você adicionar alguma coisa você pegar por exemplo o número X e adicionar o número Y então você vai estar somando duas coisas, você vai adicionar ok? então vamos lá pessoal adição entre números inteiros a gente vai primeiro fazer com números inteiros e depois com decimal lembrando que eu não vou explicar o passo a passo de como você arma a conta de como você soma porque isso vai levar muito tempo e a nossa aula vai ficar muito longa então eu estou partindo do princípio de que você já saiba armar a conta e você já sabe aí somar números inteiros na maioria das vezes os alunos tem muita dúvida com números decimais com números inteiros a coisa é muito fácil então vamos lá, vamos fazer esse exemplo aqui 345 mais 124 então vamos lá bom pessoal, resumindo aqui a organização da conta unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena então vamos somar esses dois números aqui 345 adicionado ao número 124 ok? eu passo o traço aqui sempre, mas não é obrigatório você fazer isso então vamos lá 5 mais 4 vai resultar aqui no número 9 4 mais 2 vai resultar no número 6 e 3 mais 1 vai resultar aqui no número 4 então o resultado da soma de 345 mais 124 vai ser o 469 ok? bom pessoal, aqui a gente vai trabalhar com a ideia de adição entre números decimais antes de tudo a gente vai ver algumas notas aqui muito importantes para a gente poder trabalhar com os decimais sem a gente ter nenhuma dúvida e sem nenhum problema então vamos lá olha só zeros no final da escrita decimal não alteram o valor numérico como assim? olha só por exemplo se eu tiver o numeral 3, tá? isso aqui é o número 3 todo mundo sabe que isso o valor absoluto do número 3 acaba sendo o número 3 logicamente então o que a nossa primeira nota está nos dizendo? se eu tiver por exemplo o número 3,000 ele diz que zeros no final da escrita decimal não alteram o valor numérico então se eu tiver aqui uma limitação pela vírgula, tá? eu considero apenas o número 3, tá? olha só outro exemplo se eu tiver o número 4,0 isso aqui acaba sendo igual ao numeral 4, tá? não altera o valor em nada esse zero aqui desde que eu tenha uma vírgula, tá? não vamos confundir 40 com 4,0, tá? eu tenho que necessariamente ter essa vírgula para limitar o número, tá? para eu ter apenas o número 4, ok? então eu vou apagar aqui um pouco, tá? para a gente ir aqui para a segunda nota, ok? bom pessoal, a segunda nota diz o seguinte comece comparando números decimais pela parte inteira depois compare os décimos, centésimos, milésimos e etc eu vou mostrar isso aqui para vocês agora na prática em um exemplo, tá? vou mostrar o que essa segunda nota aqui quer nos dizer, ok? então vamos lá bom pessoal, olha só a gente tem aqui um exemplo 1, tá? a gente vai fazer a adição do número 453,23 e do número 36,3 então o que a nossa propriedade nos disse, né? o que a nossa segunda nota nos falou que a gente tem que comparar decimal com decimal milésimo com milésimo centésimo com centésimos e por aí vai, tá? a gente vai colocar número abaixo da sua respectiva classificação então como é que a gente vai organizar esse número? olha só, eu vou fazer aqui 453,23 isso é uma adição e agora eu vou comparar número abaixo de número a dica que eu dou para vocês pessoal é sempre colocar a vírgula primeiro, tá? então eu sempre faço assim eu coloco a vírgula e eu já sei onde é que eu vou colocar cada número olha só, eu tenho 3 aqui depois da vírgula ele vai embaixo do 2 eu tenho aqui o 6 à esquerda da vírgula e depois eu tenho um 3, tá? algumas pessoas costumam colocar zeros, tá? então muitas pessoas colocam zeros aqui apenas para preencher a conta isso não é necessário não é obrigatório porque o zero ele é um elemento neutro na matemática então não vai mudar a conta em basicamente nada, tá? não vai alterar o resultado então vamos lá, vamos somar isso aqui olha só, 3 mais zeros isso aqui vai dar 3 3 mais 2 isso vai resultar no 5 repete aqui a vírgula 6 mais 3 vai resultar aqui no 9 5 mais 3 vai resultar no número 8 e 4 mais 0 vai resultar no número 4 então a adição de 453,23 mais 36,3 isso é igual a 489,53, beleza? esse aqui é o nosso resultado bom pessoal, a gente tem aqui um exemplo 2 agora tá trabalhando com 3 números lembrando, não vai mudar absolutamente nada, tá? vocês precisam ter bastante atenção na hora de organizar conto, tá? nada mais que isso então vamos organizar da mesma maneira que a gente vem fazendo nos exemplos anteriores então vamos lá 423,1 lembrando, né? coloque sempre a vírgula a gente tem aqui 654 na esquerda do número a gente tem aqui o numeral 5 aqui a gente tem o número 6 e a gente tem o 34,1, tá? 34,1 ok? a gente vai adicionar esse número aqui se você quiser colocar os zeros você pode ficar à vontade, tá? mas não é necessário então aqui vai ficar 4 aqui vai ficar o numeral 5 6, 7, 8 que vai uma vírgula, né? 5 com 3, 8 com 4, 12 então vem 1 pra cá fica 2 aqui embaixo 6 com 2, 8 mais 1, 9 com 3, 12, né? então vai 1 pra cá e fica 2 aqui e 4 mais 1 vai resultar aqui no número 5 então o resultado dessa adição vai ser o número 522,854 bom, pessoal agora a gente vai trabalhar aqui com algumas importantes propriedades dentro aqui das 4 operações então vamos lá a primeira coisa que a gente tem aqui tá? a primeira propriedade é do que diz respeito ao elemento neutro bom, o elemento neutro na matemática ele nada mais é do que o número 0 então se eu tiver o número A mais 0 isso vai ser igual ao próprio A então, por exemplo se eu tiver o número 2 mais 0 isso aqui é igual a 2, tá? isso não é 0, tá? eu tô adicionando 2 ao numeral 0 então isso vai acabar resultando aqui no 2, beleza? mais uma propriedade que a gente tem aqui é a propriedade comutativa se eu tiver o número A mais o número B isso vai ser igual a B mais A por exemplo, 2 mais 3 isso é igual a 3 mais 2 tá? isso aqui é 5 isso aqui também é 5 então tudo que tá desse lado tem que ser necessariamente igual a tudo que tá desse lado então 5 é igual a 5 então a comutativa acaba nos dizendo isso, tá? que se eu tiver o número A mais o número B isso vai ser igual necessariamente ao número B mais o número A, ok? agora a gente tem aqui a propriedade associativa, tá? a gente tem aqui que A mais B entre parênteses adicionado ao número C é igual a A mais B mais C dentro de outro parêntese aqui, ok? lembrando, pessoal sempre que tiver uma igualdade esse lado aqui tem que ser igual a esse outro lado então vamos fazer um exemplo bem simples dessa propriedade associativa olha só vou colocar aqui como A sendo 1 vou colocar o B como sendo o numeral 2 e o C como sendo o número 3 então eu tenho aqui, né? que é 1 mais 2 tá? vou abrir aqui o parêntese então aqui eu tenho 1 mais 2 vou adicionar aqui o número C que acaba sendo 3 e isso vai ser igual ao A que vai ser 1 mais abre parênteses B mais C o B acaba sendo o número 2 mais o número C que é o 3 então vamos lá desenvolver essa conta aqui ficou aqui um pouco torto, tá? mas eu acho que dá pra vocês entenderem olha só aqui vai dar 3 aqui mais 3 então esse aqui vai ser igual a 6 6 igual a 1 mais 2 mais 3 isso vai dar o 5, né? 5 mais 1 isso é 6 então eu provei aqui que 6 é igual a 6 provando o que a associativa nos diz, né? então a propriedade associativa ela foi provada aqui neste exemplo aqui tá? nessa equação ok? bom pessoal agora a gente vai trabalhar com a segunda operação que é a subtração e o que vem a ser uma subtração? a subtração nada mais é do que o inverso da adição é você retirar alguma coisa você vai você vai sempre diminuir alguma coisa, tá? então por exemplo eu tenho o número x e eu vou fazer x menos y toda vez que eu tiver o menos ali na equação ele sempre vai nos dizer que isso resulta em uma subtração ou seja em uma diferença ok? então a gente tem um exemplo aqui prático pra gente já iniciar com números inteiros então a gente tem subtração entre números inteiros e temos aqui 345 menos o 124 lembrando que eu vou partir do princípio novamente de que você já sabe organizar a conta e de que você já sabe o básico só vou mostrar pra vocês como é que funciona essa operação então vamos lá vamos desenvolver essa conta aqui 345 menos o 124 olha só 4 para 5 ou 5 menos 4 eu tenho aqui o 1 2 para 4 eu tenho 2 e 1 para 3 eu tenho 2 ou 3 menos 1 tanto faz você fazer de cima menos embaixo ou quanto falta aqui pra chegar no de cima então 4 para 5 1 2 para 4 2 1 para 3 2 e como é que eu provo que eu acertei o resultado como é que eu vou saber que isso aqui está resultado bom então se 345 menos 124 vai resultar isso aqui isso significa que esses dois números aqui adicionados tem que necessariamente resultar no 345 então vamos lá fazer isso aqui 124 mais 221 vamos ver vamos ver se vai resultar no 345 olha só 4 mais 1 eu vou ter 5 2 mais 2 eu vou ter 4 2 mais 1 eu vou ter o número 3 então resultou aqui no número 345 isso significa que esse nosso resultado está certíssimo a gente acertou aqui a conta então sempre que você fizer uma subtração você soma aqui o resultado ao número que foi subtraído necessariamente sempre 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 isso é regra isso tem que ser igual ao número que você está utilizando então 345 menos 124 resultado 221 bom agora trabalhando com a subtração só que dessa vez com números decimais vamos lá organizar a conta e já vamos direto para o resultado 453,54 e como eu falei sempre você vai se basear com a vírgula então coloque sempre a vírgula vou ter aqui 25 vou ter aqui o número 5 e o número 5 beleza pessoal armado a conta aqui agora basta você fazer a subtração então aqui no caso vai ser 4 menos 5 ou quanto falta o 5 para chegar ao 4 então aqui tem um problema a gente tem um número menor em cima e um número maior embaixo e agora o que a gente vai fazer a gente vai simplesmente pedir um emprestado do número vizinho então a gente pede um emprestado aqui do 5 e acaba ficando com 1 aqui mas ele não vai ficar 5 ele vai ficar 14 beleza então 14 menos 5 isso vai dar 9 e agora como eu retirei um do 5 aqui esse número não é mais 5 ele agora é 4 2 para 4 isso vai ficar 2 repete aqui a vírgula 5 para chegar a 13 isso vai resultar em 8 como eu pedi um emprestado aqui vai ficar 4 4 para 6 isso não é possível então vai ficar 6 para 14 isso vai resultar no número 8 e como a gente pediu um emprestado aqui do 4 isso vai ficar aqui 3 beleza então vai ficar 388,29 e como é que a gente faz para comprovar isso a gente soma esses dois números tá então vamos lá 388,29 a gente vai adicionar ao número 65,25 tá então olha só 9 mais 5 isso vai dar 14 então aí 1 fica 4 2 mais 2 4 mais 1 5 vírgula aqui 8 mais 5 isso vai dar 13 então vai 1 fica 3 8 mais 1 9 isso vai dar 15 e 3 mais 1 4 olha só o resultado aqui no 453,54 então olha só 453,54 então 453,54 menos 65,25 vai resultar aqui no número 388,29 e eu comprovei isso fazendo simplesmente uma soma ok bom pessoal agora a gente vai trabalhar com algumas propriedades dentro da matemática são propriedades muito simples não vão ficar assustados porque eu vou mostrar para vocês o quanto isso é simples ok vamos lá vamos começar olha só pessoal a primeira coisa que eu tenho aqui é o oposto de um número o que vem a ser o oposto de um número isso é muito simples vocês vão achar até que isso é irrelevante para a aula mas não é vocês vão perceber isso em conteúdos posteriores vocês vão ver que isso vai ser cobrado em conteúdos mais adiante dentro da matemática ok então vamos lá por exemplo se eu tiver o número 4 qual é o oposto do número 4 o oposto do número 4 é o menos 4 basta eu alterar o sinal então aqui para quem não sabe é um positivo eu sempre tenho positivo na frente do número e aqui é um negativo então eu troco simplesmente o sinal vou apagar aqui e vamos fazer outro exemplo vou mostrar para vocês outro exemplo olha só se eu tiver o número menos 3 qual é o oposto de menos 3 o oposto de menos 3 acaba sendo o 3 observe que eu apenas alterei o sinal e vocês podem achar isso muito irrelevante como eu falei mas em uma equação isso faz totalmente a diferença se por exemplo eu tiver a equação x mais y igual a 6 e aí se eu quiser saber qual é o oposto dessa equação eu vou colocar menos x menos y igual a menos 6 na verdade eu acabei multiplicando tudo isso aqui pelo número menos 1 a gente utiliza muito isso na matemática multiplicar número por menos 1 equação por menos 1 enfim isso aqui agora não é para vocês ficarem preocupados a gente vai ter aulas posteriores sobre isso então não precisam vocês preocupar quanto a isso nesse momento ok então guardem que o oposto de um número é na verdade alterar o sinal desse número bom a próxima propriedade nos diz respeito a mais uma equação que fala o seguinte que o número a menos b mais c é igual a a menos b menos c então vamos lá vamos colocar aqui embaixo que por exemplo o nosso então vamos lá vamos colocar aqui por exemplo que o número a é igual a 1 vamos colocar que o número b é igual a 2 e o número c é igual a 3 está igual o exemplo anterior só para a gente provar isso aqui então vamos lá o a que é o número 1 menos b mais c o b é 2 mais o c que é 3 fecha aqui isso é igual a a que é 1 menos o b que é 2 menos o c que é o 3 ok olha só 1 menos pessoal toda vez que eu tiver menos na frente de um parênteses ele altera todos os sinais aqui então vai ficar 1 menos 2 2 tá por quê porque eu alterei se tem menos aqui e esse 2 está positivo ele vai ficar negativo então vai ficar menos 2 menos 3 então menos 2 menos 3 olha só observe que eu já provei que isso aqui está correto porque se eu tenho menos e vai alterar o resultado de todos os elementos do parêntese isso vai ficar 1 como aqui é 2 vai ficar menos 2 e aqui é 3 vai ficar menos 3 então isso é igual a o que a 1 menos 2 menos 3 olha só isso aqui não é igual e quanto que dá isso aqui 1 menos 2 isso vai dar menos 1 menos 1 com menos 3 isso vai dar menos 4 igual isso aqui que é igual a menos 4 também então eu provei aqui que essa propriedade está correta então eu vou até trocar a cor aqui para mostrar para vocês para dar mais ênfase toda vez que eu tiver um negativo antes de um parênteses eu vou alterar os elementos então por exemplo se eu tiver menos 4 mais 5 menos 8 como é que vai ficar esse desenvolvimento aqui como eu tenho menos eu vou alterar os elementos então como é que vai ficar isso aqui é mais 4 vai ficar menos 4 isso aqui é 5 positivo vai ficar menos 5 e menos 8 vai ficar mais 8 então toda vez que eu tiver um menos antes do parênteses eu altero todos os elementos altero todos os sinais dos elementos que estão dentro do parênteses então aqui eu coloquei uma propriedade a última que nos mostra exatamente esse exemplo aqui então eu vou desenvolver essa conta aqui embaixo para vocês verem como é que essa propriedade funciona vou fazer aqui embaixo da conta então olha só eu tenho aqui 8 mais 3 e o que eu acabei de falar pessoal se eu tenho menos eu altero os elementos então vai ficar mais 4 então se eu tenho mais 4 vai ficar menos 4 menos 9 vai ficar mais 9 e olha só 8 mais 3 isso vai dar 11 então eu tenho 11 menos 4 com mais 9 isso vai dar 5 positivo então mais 5 isso aqui acaba resultando no 16 ok então essa propriedade é muito importante então novamente se eu tiver um negativo aqui na frente do parênteses eu vou alterar os elementos eu altero aqui o sinal do 4 e altero o resultado também do 9 na verdade o sinal do 9 então basicamente é isso que vocês precisam saber dessa propriedade aqui bom pessoal então basicamente sobre a aula de adição e subtração é isso eu espero que vocês tenham curtido muito espero que vocês tenham aprendido qualquer dúvida que vocês tiverem no Instagram do canal está aparecendo aqui agora é só vocês seguirem e mandar lá no direct beleza então é isso se você gostou desse vídeo deixa o seu like se inscreve no canal e claro compartilhe com seus amigos para a gente conseguir atingir o máximo de pessoas beleza então é isso eu vou ficando por aqui um grande abraço e até o próximo vídeo eu vou ficando por aqui